A gente tava falando da carta pelo voto útil no Guilherme Castro Boulos. Aí, olha só, Drax, taca na tela aí o que nós estamos vendo. Eu, sempre que eu vejo essas cartas aqui em categoria, o que eu fico pensando? Eu falo, pô, saiu uma matéria que uma carta de intelectuais e artistas estão apoiando o Boulos. Deixa eu ver lá, né, quem são os artistas. E são sempre os mesmos. É, mas é, eu tô vendo aqui já, é, galera. Galera, é tipo assim, é impressionante como a imprensa dá um espaço sistemático pras mesmas pessoas assinando as mesmas notas. Não, eu fico imaginando, assim, a gente devia lançar uma nota por mês. Nota em apoio aqui em Cataguiri, assinada. Renata Batista, Renan Santos, Lucas Zacarias. Pô, jura que a gente fez a carta em apoio? São sempre os mesmos, olha lá. Agora a gente tá montando o livro amarelo e, assim, até me surpreendeu o número de professores universitários, reitores de universidade, né, doutores, mestres, gente que estudou nas melhores universidades do mundo, ajudando a gente a construir o livro amarelo, vamos pegar toda essa galera e começar a fazer nota também e lançar todo mês, igual esses caras, ó, intelectuais em apoio aqui em Cataguiri. Não, tipo, você jura que a Marilena Chaui, com seu ódio e rancor à classe média, assinou uma carta a favor do Boulos? Jura? Jura que o Nando Reis e o Raí, do Liberté, Equalité, Contra Extrema Direite, assinou? Jura? Jura que o Renato Janine Ribeiro, que também foi secretário dos caras, assinou? Juga da Fúria. O André Singer. O André Singer, do governo do PT. O André Singer, que é o petista. A Bujana, também petista. Interessante, essa escritora aqui, Beatriz Bracker. Que é do Itaú. Isso. Da família Bracher. Aí você pega essa notícia aqui, ó. Escritora que doou... 150 mil a tábua, depois a gente votou o Itaú em Boulos. Olha aqui, ó. Putz, olha lá a miséria. Ela é... Aqui, ó. Terceira maior doadora. Meu Deus, cara. É, pois é. Que tristeza, hein? Escritora. Não, escritora. É herdeira, você quer dizer, né? Escritora. Porra. Escritora, parece que ela ficou rica vendendo livro aí pra doar 150 pau. Porra. Imagina que ela teve ghostwriter. E aí, um outro climão que teve, foi isso daqui, ó. É, isso aí, eu vi isso daí. Você viu isso daí? Vice de Boulos, Marta Suplicy, curte posts de Tabata sobre adversários e voto útil. Eu quero saber qual foi a resposta da Marta em relação a isso. Ela não respondeu e a assessoria retirou o like. É. Ou se não respondeu... É que assim, Alquim, você acha que a Marta Suplicy fica mexendo no Insta? Ah, eu acho. É mesmo? Eu acho, eu acho, eu acho, porque isso é muita coisa de Tia Zona. Ah, tá. Você acha que não foi, tipo... Não acho que a equipe... Porque se fosse a equipe, a resposta tava pronta. Foi tal, membro tal aí da equipe, pedindo desculpa, blá, 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 blá. Mas como não foi a equipe e ela acho que não quis sacrificar ninguém, né? Usar ninguém de bode expiatório. Não deu resposta. Pra mim é muito claro, assim, que nessa situação, sem ter resposta, ela não quis sacrificar um assessor. Não foi um assessor que fez. Foi ela própria. E aí, ela não deu resposta. E aí, porque ela era a Tia Zona mexendo lá no Insta, meio sem noção de que as galeras veem a sua curtida e tal. Eu falo, meu... É, isso aqui até que faz algum sentido, vendo essa pesquisa aqui. Acho que a Tabata tá certa. Vou curtir aqui que ninguém vai ver. É, pois é. Alquim, outro ponto aqui, eu acho que... Por mais que a Tabata... A Tabata, ela tem crescido nas pesquisas, assim, a Passos de Tartaruga, mas tem crescido. Oito, nove, dez, onze. Eu não duvido dela terminar com a mesma porcentagem que o Márcio França terminou em 2020, que foi 13% dos votos. E também com esse discurso. O Márcio França falava em 2020. Se eu for pro segundo turno, eu ganho de todo mundo. E era o que dava as pesquisas, realmente, né? Geralmente, candidatos com baixa rejeição têm um desempenho grande, muito bom no segundo turno. Mas, eu acredito que Guilherme Castro Boulos é o nome certo para estar no... Não vou fazer cortes, mas é o nome certo para estar no segundo turno. Eu acho que, pra mim, a disputa que tá rolando é se vai o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal. Eu não sei, cara. Eu tô muito em dúvida nessa eleição. Você tá tipo a pesquisa da Real Time Big Data, que deu os três empatados. Eu acho que os três estão empatados e é final da semana da eleição que vai decidir. E, mano, não duvido de nenhum cenário. O único cenário que eu duvido é da tábua estar no segundo turno. Tirando esse cenário, os outros cenários estão aí, mano. Eu debati bastante um ponto interessante para levar a nossa audiência, que é o seguinte. Hoje, acaba a propaganda na TV e no rádio. Hoje, acaba hoje. Oito e dez, das oito às oito e dez... Não, da oito e meia, oito e quarenta, que tem a propaganda lá televisiva. Acabou aí, acabou. Já era. Não tem mais TV e não tem mais rádio. Hoje, acaba às onze e cinquenta e nove, o impulsionamento nas redes sociais. E hoje, às dez horas da noite, nós temos o debate da Globo, do qual nós faremos live react aqui. A gente vai transmitir no YouTube sem imagem e na Twitch com imagem. Tá bom? Então, o Kim vai estar aqui, o Arthur também, eu também. Então, a partir das nove e quinze, tá, pessoal? Então, sexta e sábado, basicamente, tem campanha de rua. Sim, e rede social orgânica. E rede social orgânica. Me parece que essa reta final tem uma vantagem claríssima para o Marçal. Porque o Nunes não consegue nem competir com o impulsionamento. Porque não vai ter mais impulsionamento. Quem ganha mais com isso é o Nunes, que tem mais dinheiro e não roda orgânico igual o Marçal, nem perto disso, né? Então, isso é um negócio, acho, para ficar de olho nessa reta final. É, não, eu também acho, assim, que pode ter uma surpresa grande no final de semana. E, sem dúvida nenhuma, a vantagem orgânica de virilização em rede social é a do Marçal. Ele é o cara que mais mobiliza sem ter patrocínio. E é o cara que não tem tempo de televisão. Então, para ele acabar o tempo de televisão é ótimo, né? É um alívio para ele parar de apanhar no tempo de TV e rádio. E o próprio, a terminar impulsionamento também. Por mais que ele domine essas questões de impulsionamento e tudo mais, o Nunes tem mais recurso que ele, o Bolsa, etc. Então, para ele é muito bom. Sem contar o seguinte, acaba o debate na Globo. O debate da Globo vai acabar, sei lá, depois da meia-noite. Deve ser das 10h à meia-noite. Quem vai estar lá mobilizando, postando os cortes de debate, rodando bem, vai ser ele, né? Sim. Então, olho nessa reta final aí, meus caras. Olho nessa reta final. E a campanha segue sexta-feira e sábado. Aliás, é importante já falar aqui. Sábado, nós faremos uma caminhada na Avenida Paulista às 10h da manhã. 10h da manhã. Beleza, pessoal? Então, nos encontrem na Avenida Paulista. Eu vou falar aqui qual que é o ponto de encontro. que eu me esqueci, mas é na Avenida Paulista, na Praça Oswaldo Cruz. A caminhada, tá? Às 10h, eu vou estar lá. Amanda vai estar lá. Kim vai estar lá. Renan vai estar lá. Todo mundo vai estar lá. Beleza? E sábado também a gente vai fazer uma live aí, uma grande live aqui à tarde. Beleza? Então, já dando esses recados aí, que eu vou dar esses recados... Então, sábado de manhã, caminhada... Caminhada. E... E live à tarde. E live à tarde, beleza. Eu vou dar mais detalhes disso daí. Assim que acabar a live aqui no MBL, a gente vai redirecionar para o meu canal para dar alguns recados importantes, tá bom? Muito importante. Aí, de uma gincana que está acontecendo. E aí, senhores, essa foi o post que a Marta deu like aqui, que fala sobre a necessidade de que Boulos tenha Marçal no segundo turno. Deixa eu verificar. Um post... É, dizendo que o Ricardo Nunes ganhou do Boulos. A Marta foi lá. A Marta deu like, sim. A Marta deu. Ela falou... Ninguém vai ver. Essa vai ser minha maior vigarice. E aí, plim! Meu live, sim. É, Marta. O povo vê, Marta. E você vê que a Marta... A Marta virou um coringa ali, né? Porque ela estava no Ricardo Nunes, ela foi para o Boulos, ela curtia a Tabata. É verdade, né? É. Boca, daqui a pouco ela está dando marcializada para dar atenção. Você sabe que eu fiz esse comentário na Jovem Pan. É, falando... Só tem um cara que não tem relação com a Marta, é o Kim Kataguiri. O resto, todo mundo quer a Marta. E eu acho uma coisa engraçada, o Kim, que a Marta, ela disputou em 2016. Ela teve 10% dos votos. Não é que ela teve, assim... Né? Sabe? Estourou, né? Estourou, assim... As pessoas não lembram muitas. Claro, o governo dela teve seus pontos positivos, teve seus pontos muito negativos, né? Marta acha, tudo mais. A galera não... Sabe? Não tem esse potencial aí que eu vejo os analistas falando que ela tem. Também acho que foi muito superestimada.